Então família, como é que é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, é quem fala o vosso bar quente, é quem é batata quente, não tem como família. Então Flaco, Joss, você está aí com um novo som, fica puto, filho, ands on from the block, mano, é assim, quem me conhece sabe que eu adoro um bom drill, eu adoro mesmo um bom drill, quem me conhece sabe, e acompanha o canal há muito tempo também deve saber disso, então família, esse drill é muito rígido, está lá com o mano flaco, acho que, como é o sotaque do Brasil, Tuga também, é mesmo assim baralhado, mas está muito, muito rígido esse drill, então eu fiz questão de trazer aqui, para a gente reagir, família, não esqueça se for de novo, inscreva-se no canal, deixa o like, comenta o que achaste ou o que vais achar do vídeo, que é muito importante, e ativa o sininho para receber as notificações, de um vídeo que querem aqui no canal, é a família, vamos lá ver como é que está esse drill agora, família, let's go, foi! Tô passando aí, deixo vários de cara torta Vagabundo fica puto com a tropa do menorzinho, cheio de dinheiro, portando várias grifes Só o menor bom que eu tenho na minha tropa Peguei o microfone, recusei, foi a pistola Hoje nessa vida nunca vou se abalar Vem, vem com historinha que eu não vou acreditar Cor menorzinho, tá meck, tá total noventa Tropa dos setenta, vagabundo não sustenta Nunca sustentou e eles não sustentarão No baile eu fico meck de balão e de copão Desce bucana, famoso, lanterna verde Meu bolso tá cheio de onça, cheio de peixe Vagabundo fica puto com a tropa do menorzinho Cheio de dinheiro, portando várias grifes Não devo nada porque eu tenho condição Nego fala que o crime não é bom não Vagabundo fica puto com a tropa Tô passando aí, deixa o barulho de cara torta Não, 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 não Parece que esse mano que acabou de jogar, mas deve ser o Flaco Josh Mano, grande ação, mano, grande ação, mano Não tem de como, bro Isso tá pesado, hein? Não, tá bom, é rígido, é sério? Não é rígido, bro Fica puto, fit the ends up on the block Mano, grande ação Tá rígido, eu achei Olha aqui no condro é isso Tem a capacidade de te levar no outro nível, no outro astral, te mudar o semblante Te fazer pular e dançar, tá vendo, bro? Dê uma coisa do outro nível no rap, mas na série É que nem o trap, é para tudo no rap é bom, tudo no rap é bom Então, propósito já para o mano, propósito também para o producer do beat, grande da beat Então, vamos lá continuar aqui, ao ver a cena, let's go! Vagabundo fica puto, 4h para dormir, nós vem, cheio de dinheiro, portando várias griffes J'debite, ah, como Douglas Costa, on attaque Quê t'écoute bata, quê t'écoute bata, quê t'écoute j'la, ass, fuck ele j'ta Quê t'es prém chuteur, quê vem de favela, on n'a que vida, moi j'me la vida Tu vê ce qu'il pote ta, tu, oh, j't'ai pas vu, là, les samba Pudence à mon puto, j'connai pas ça, moi j'ai pas tant ça Bah ouais, irmão, fala comigo, quero dinheiro, senão c'est pluma, on dirige de favela Big up Flaco, c'est mon ref, on est ensemble Les gens ont gestion, c'est normal qu'on se mélange pas Un coup de bata, c'est normal, ça subit pas J'me présente, Enzo FTB pour les ladies and gentlemen Break! Mano, vamos lá prox, mano, vamos lá prox, mano Enzo, front de bloc, mano, shit Hey, bro, francês, jaios, crioulo, tudo isso aí, é normal, mano 21, c'est bon, gore não, é true Drill, epa, pronto, eu não tenho muito pra falar, mas não teve muito bem props pra ele Muito bem, moi. Gostei, epa, let's go, vamos continuar Nego fala que o crime não é bom, não Vagabundo fica puto com a tropa Vou passando ainda, o chuvaro de cara torta Vagabundo fica puto com a tropa dormendo azim Cheio de dinheiro portando várias grifes Foi, foi família, foi, xixi, 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 até suei, acho que não tá suei porque a música também manda nos entrar, então família, grande ação, olha a música é mesmo boa e quando a música é boa não preciso falar muita coisa porque isso já se reflete na forma como eu reajo, não acho, então família, se gostar chega até aqui não se esqueça de deixar o like, comentar o que achou do vídeo e se inscrever se ainda não deixe Se inscrever também, ativar também as notificações que é o sino, que é participação de toda a idade, notificações de hoje, que é naquela família, então esse foi mais um vídeo, nos vemos a próxima, beijo!